Música 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 Eita menino Estava lavando roupa, né? Olha o tempo de roupa aí A senhora pediu Para nós não esquecer assim Olha onde eu estou aqui de novo Música 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 Está quente, não está? Está quente, meu filho Vamos chegar para cá, chegue Vocês sabiam que está vindo aqui, mas você todo mundo Tranquilo, alegre Lava a sua roupa onde? Eu lavo ali no barreiro mesmo ali Ah, no barreiro, né? Menina, aqui está quente, viu? Você está vendo? Ele está atorrando tudo Está vendo que está atorrando tudo, vamos entrar aí, chegue Tem uma vinha? Tem Me dê um copinho d'água Um copinho d'água, agora Agora diga a você, eu já cheguei pedindo já Já cheguei pedindo água, ok? Eu diga a você, papai É, meu filho, essas vezes tem, meu filho, tem água Eita, meu Deus do céu Pessoal, vim aqui na casa da dona Neuza Deixar essa encomenda, né? Para ela, né? Meu seguidor mandou, né? Tem que vir, né, papai? Tem que vir, tem que entregar a mulher Alguém gelado aí, meu filho Tá bom Da hora Essa água vem em onde? Barreiro? Não Cacimba 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 de riado Agora é gostosa, saborosa, né? É, meu filho Pronto E aí, meu filho, quer? Ele quer Bota aí, daqui a pouco ele bebe Deixa eu terminar esse vídeo aqui, ele bebe Tá segurando aqui a cama Olha, dona Neuza Mandaram entregar esse valor aqui Marcelo mandou um abraço para a senhora Outro para ele também, meu amigo Ó, mandou 40 reais para a senhora Tá bom, meu filho Certo? Muito obrigado, meu filho Aí, meu filho Muito obrigado Seja feliz Viu? Aí, ó Confira aí Agradeça a ele E agradeça a todos aqueles que lhe ajudam Que gostam de você Ó, meu filho Ó, muito obrigado, viu, meu filho Muito obrigado Seja feliz para vocês aí Muito santo de vida para vocês Viu? Bom Graças a Deus Eu gosto muito de vocês Vocês tudem aí Eu gosto muito de vocês E gosta de mim também Gosto de vocês tudem Gosto Gosto É isso aí Ó, não vou esquecer de mim não, viu, minha gente Eu também não esqueci de vocês não Graças a Deus não E as meninas do canal Como é que as meninas do canal É, meninas Como é que vocês estão aí, minha gente? Estou tudo bem? Seja feliz para vocês aí também Viu? A menina do canal A menina do canal A menina do canal Gosta da senhora Eu também gosto delas E vocês vinha Naqueles Naqueles que vocês vieram Eu cheguei na casa do meu Rita Eu falei Que a minha mãe foi lá em casa E meu menino Eu chatei o meu filho e a minha perreiai E oi? Foi Mas conferi eles Vão lá em casa Com a minha perreiai Pé em Deus Pé em Deus É só papai